Música Uou beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shadows Seja bem vindo galera ao nosso Pixelmon Dimensão X E galera como prometido nesse episódio Eu já estou aqui no episódio 2 Nosso Mudkip já evoluiu Já estamos com o Margestorm aqui O Marstomp na verdade Ele está aqui esse bonitão certo E galera no episódio de hoje vamos minerar Já que a galera me abandonou Aqui Estou triste cara estou muito triste de ter sido abandonado Mas tudo bem Ninguém veio me ajudar e aí no caso Vamos lá cara vamos atrás de ferro Vamos atrás do que for preciso O Magistorm vai me ajudar aqui Eu estou com um pouquinho de trigo aqui Talvez já esse... Eu vou fazer uns biscoitos Será? O cara está uma tempestade cabulosa lá fora Deixa eu ver se eu consigo fazer mais... Eu só preciso de mais um trigo E galera ó Eu estou com quatro Ó que legal Quatro Upcorn aqui vermelha Para nossas... É... Nossas Pokebolas Eu estou com... Se não me engano duas de amarela Não estou com três de amarela Ó que legal Para as Ultra Ball Vai ficar muito da hora isso Mas enfim vamos lá Vamos descer aqui Vamos fechar a potinha E galera Eu vou fazer um esquema de túnel aqui para a gente Vamos lá Deixa eu ver Eu preciso... Vou fazer o mais possível aqui para a gente Show Mano Eu vou fazer um monte de escada Não sei como que vai ser tudo Deixa eu ver se eu consigo... É cadê a escada? Não era assim? Ah não! Isso monta marmota Esquece das... Eu esqueci do... Isso aqui galera Foi mal Aqui ó Pronto Agora Vou até fazer a metade aqui ó Metade, metade Pronto Lindo demais Tem dois packs agora Vamos lá Ahn... Não Põe aqui Põe aqui Põe aqui Opa não Isso aqui fica Cara Como tem muito tempo que eu não jogo véi Opa Isso aqui está faltando Aí Beleza Estava sobrando ali Caraca Só 24 mano Não precisa de mais Isso é louco Cachoeira Tem pouco 27 Vai Vamos fazer o seguinte Vamos Nossa que susto Achei que ia travar tudo aqui Pra me localizar melhor Vou começar daqui de baixo já Tá É... Eu vou fazer um... Vixe vai Olha o barulho ali do Herobrine Toda vez que eu ouço esse barulho Eu tenho medo de Herobrine Cara Eu sempre vou fazer assim ó Entendeu? Pra ficar tranquilo E eu vou descer ali No caso 11 né 11 paradinhas pra baixo Opa Tem terra aqui Que biominha é essa aqui véi Sei lá Vai Vamos indo O que que é isso? Granito Tá bom Ok Mais um pouquinho Tô ficando Cara Eu tenho um medo aqui Deixa eu ver A gente tá em No X 43 véi A gente tem que ir lá Pra baixo Vai Nossa Vai demorar demais Vamos lá Vamos agilizar esse negócio Vai Bom galera Olha só Consegui fazer uma altura Bem legal Eu estou no 25 ainda Só que tem um problema É... Eu acho que eu não vou ter Escada o suficiente Deixa eu ver se com duas Eu consigo tipo saltar Tipo assim Vamos ver Vixe não Não dá Ô Ô Ô Ô Por que que tá bugado assim Joe? Sobe Sobe Eita Será que é isso aqui Que tá me atrapalhando? Deixa eu ver Não Não é isso não Aff É aquilo ali Que tava atrapalhando Vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Por favor Dê alcance Por favor E acabou Ai Nossa Eu vou morrer Putz Mano Se eu... Eita Acabei colocando a escada ali Errada véi Ó Mano Como é que eu fiz isso? Ok Quebra a escadazinha Deixa eu colocar o machado Vai Acho que o machado vai quebrar fácil Ah Deixa eu desfazer essa cagada que eu fiz aqui Pronto Eu tô preparado Vai Vamos voltar lá pra baixo Né Uma longa caminhada aqui Vambora Cadê? Desce Ok Descendo na maciata E vamos lá véi Eu tenho que chegar ali Eu tô até pensando em fazer aqui galera Tô no 25 Tô até pensando em fazer Pra gente chegar nos diamantes logo de uma vez Saca? Vamos lá Opa Encontrei alguma coisa aqui véi Que que é isso? Deixa eu ver Deixa eu ligar o Ney Inventário Desativado Ney Ativado Ah É o lápis azul Que doido Eu tinha esquecido o lápis azul Vocês acreditam? Pena que ele é só pra decoração né Vamos lá Galera É aqui ó Eu acho que no 16 já tá O mais que o suficiente Hein mano Vamos colocar um pouquinho de De luz aqui Aqui também Show E agora as escadinhas né véi Vamos lá Ok Lápis azul Show Massa Bom Agora Por que que você põe esses negócios aqui? Não dá pra entender véi Olha lá Beleza Bom agora Tô pensando em fazer Uns corredores Muito tops aqui pra gente véi Fazer os dois lados Show Eeey Legal isso hein Cadê minhas Ih Pior que eu não tenho nem graveto Ai que mané Vai Vou subir Vai Vou subir e voltar Vai Bom galera Aqui em cima Sinceramente Eu vou pegar de volta os Esses carvões Porque vai que eu encontro ferro Porque hoje eu faço uma picareta de ferro O negócio vai ser muito mais rápido Entendeu? Vou até pegar você também E Preciso fazer mais Cadê minhas varetas Vou pegar um pack de vareta Nossa Vamos lá Faz Fazer umas quatro Vai Show Ok Pronto Quatro picareta Agora não dá pra Pra ficar errando né Eu tenho o suficiente pra fazer fornalho Então valeu Falou Vambora Bom galera Agora estamos de volta aqui Agora a parada é minerar Como se não houvesse amanhã Véi E incrível Até agora eu não encontrei carvão Cara Carvão que seria uma coisa muito fácil né De se encontrar aqui Não estou encontrando E eu vou sempre com um pezinho a menos Tá ligado? Pra depois não ter surpresas de Como é que fala? De lava né véi Vamos lá Colocar umas tochinhas aqui Vai lá Quando eu encontrar alguma coisa Não é grito Como a gente sempre faz aqui no vídeo De Minecraft Tava com saudade de minerar véi Opa Só foi falar véi Finalmente carvão apareceu Massa demais Ó Pegando os carvãozinhos Pegando os carvãozinhos Será que a gente encontrou Nossa Tanto de carvão aqui véi Da hora vida Curtir Legal Opa Opa O que que é isso aqui? Ruby Ori Tá Não faço ideia Por que que serve isso Talvez seja pra Como fala Sei lá Decoração Talvez Deixa eu colocar uma iluminaçãozinha aqui Porque ficou meio ruim Pronto Opa Fiz caca Vai Vamos lá Cara Seria muito interessante A gente encontrar Até diamante Primeiro que ferro Já imaginou véi Tanto que Ia ser bolado isso Caraca Carvão que não acaba mais Uhul Vamos ver Cara Vamos fazer um giro aqui Bom galera Acabei pegando tudo Que tinha de carvão aqui Acho que não tem mais nada E Eu acho que aquele Ori A gente não É porque eu nunca vi Nunca mexer com Eu acredito que eu nunca Opa Contei muita coisa aqui Nossa Achei ferro Mas achei uma lava Que se eu caio ali Mano Eu acho que isso aqui É só com ferro É só com barra de ferro Então nem vou Mano Beleza Já encontramos aqui ó Ferrinho pra nós Véi Show A gente pode descer por aqui Só que eu ainda encontrei pouco Ainda bem que não tem Mob aqui né véi Tipo zumbis nem nada Nossa Achei ouro Maravilha Achei até thunder Uhul Tá delícia véi Olha lá Firestone Massa demais Bom Eu tô com medo Dessa lava É Vamos tampar aqui A gente tem até Uma certa iluminação Vou deixar aqueles ali E Deixa eu Deixa eu quebrar aqui primeiro Esse não vai Ah Tem dois aqui Massa Aqui não tem lava Não tem lava Então beleza Galera Já encontramos ferro Mano Olha que delícia E quatro barras de ferro Mano Cinco agora Show Aí maluco Que delícia De ferro Maluco Show Eu queria aquele ouro Né Acho que eu vou colocar uma iluminação aqui E vou tampar isso aqui Eu tô afim daquele ouro Vocês não estão entendendo Vamos lá Só que eu acho que com ouro Só quebra com Será que a lava acabou? A lava acabou Cara Era só uma camada de lava Maravilha Tá Isso aqui Não é pedregura Isso aqui Eu não lembro Se é só com É Agora é só com Picareta de ferro Galera Eu vou fazer uma Picareta de ferro Apenas Entendeu E tipo Só pra pegar as coisas Importantes Igual Por exemplo Diamantes Pra gente encontrar Então já vou fazer aqui pra gente É aqui que a gente passa Né É Então Deixa eu ver A gente precisa do que? Da for É Antes de mais nada Precisa da craft table Eu não tenho uma madeira aqui Ai como eu odeio ser burro Vamos subir lá Vai Bom beleza galera Aqui em cima então Vamos lá Vamos fazer o Craft table Se não me engano é assim Não é assim Nem assim Assim é baú Eu vou até levar um baú Cara Sinceramente Se não me engano O craft table Como é que faz? Eu fiz ali Ai craft table É assim Maluco Agora eu lembrei Beleza Agora eu tô bem preparado Vamos descer de novo Bom beleza galera Chegamos aqui Eu vou colocar Uma tocha aqui E aqui eu vou quebrar Mano Porque eu vou fazer uma Opa Que que é isso? Achou de ferro Que delícia Olha lá Tava bem do ladinho Massa demais Cadê? Tem mais ferro Com certeza Sempre tem Vou quebrar mais aqui Um ferrinho aqui Sempre pra ser gostoso E galera Coloca no comentário Diamante É também No caso É no mesmo Na altura que eu tô Eu tô na altura 15 galera Então Eu acho que sim Deixa eu ver se eu não encontro Alguma coisa a mais aqui Opa Quebrou a picareta Já veio outra Eu acho que Quebra aí direito Mano Ah Tô quebrando com o machado Boa Tá demorando por isso Ok Tá Beleza galera Vamos fazer o seguinte Vamos colocar então A craft table Por aqui A craft table aqui E a fornalha Vou fazer daqui a pouco Tipo aqui Show Agora a fornalha A gente faz agora Colocando aqui Massa Fornalinha Massa aqui E aqui galera Já coloca os ferros Mano Os ferros pra fazer Que aí no caso A gente vai fazer Picareta de ferro Igual eu falei pra vocês Aqui não quebra normal Só com picareta também De ferro Exatamente Então o jeito é esperar Cadê os Aqui Os gravetos Vamos lá Vamos esperar Bom Acabou Beleza Pegamos Já temos ferrinho aqui Então pelo menos um Uma picareta de ferro Vamos lá Vou colocar aqui E só pra necessidade da vida Vamos Vou fazer Mais três picaretas aqui Galera De pedra Que eu tô prevendo Que a gente vai precisar Beleza Vou colocar então aqui já Arrumar tudo Colocar a picareta normal E a de ferro aqui E voltando Para as explorações Vamos lá Eu acho que aqui galera Já vou começar daqui Deixa eu ver Massa Então já começa daqui Legal Vamos lá Se achar alguma coisa Não é grito novo Já achei Ah já achei Vai ferro Nossa que delícia Mano Tem muito ferro aqui Cara Deixa eu ver Eu quero quebrar isso aqui Isso aqui tá no meio do caminho Uhul Power Pounder Pounder Pra que serve esses pounder Vamos lá Deixa eu iluminar um pouquinho aqui Pronto Mano Eu não faço nem ideia De quantos ferros A gente precisa na verdade Porque a gente vai precisar de Pra fazer a bigorna Eu quero fazer também uma Dropou Legal Eu preciso fazer também Martelo E martelo eu quero fazer de ferro Apesar que não precisa Acho que é desnecessário Apesar que o de ferro Dura menos né Quer dizer Dura mais De pedra Martelar as pokebolas Demora demais Que que é isso É uma tristeza Vamos lá Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui Porque eu já gostei dessa área Vamos lá Quando achar alguma coisa aqui Não agredo de novo Galera Tô chegando Olha a distância que eu fiz Já encontrei ouro aqui Legal Colocar uma Uma bolinha E ah Tem aquele ouro lá pra trás né galera Que eu não peguei ainda Posso lá pegar Mas eu já vou pegar esse ouro aqui também Será que tem Olha Tem mais coisa aqui Tem carvão Vamos lá Pega esse ouro Ok Só um bloco de ouro Ah Mais ferro Tem um monte de ferro aqui Que delícia Vamos lá O que que é isso O que que é isso Fala pra mim que é diamante Minério de diamante Maluco Aí sim Garoto Daqui a pouco A gente já vai poder fazer Nossos healers O que for preciso Caraca Que delícia De diamante Mano Show Vé Show Tô curtindo Agora cuidado né Véi Por favor Não morre não Mano Deixa eu pôr Isso aqui Véi Na moral Vou tampar tudo isso aqui Ô porcaria Tampa direito Véi Não tô afim de Tô afim de risco Ok Isso aqui é uma área de risco Colocando aqui Ó A lava A lava tá vindo dali Parece hein Vamos tampar aqui Vai Ok Vou segurando shift né Porque aí não tem perigo Vai véi Vai mano Por favor Põe aí Aê Show Ok Tamo quase lá Tampando Que delícia Vai Deixa eu destruir isso aqui Vai Tá ruim de ver Mano Não acredito que a gente já encontrou diamante Véi Encontramos diamante Maluco Que doido Coloca mais umas tochinhas aqui Pra Porque quando eu tampar isso aqui tudo Vai ficar só o breu Ok Vai lá Boa Boa Show Quase lá Quase lá Pronto Sem perigo algum Só pegar o que a gente precisa agora Vou só iluminar algumas coisas aqui Show Caraca Encontrei um Encontrei uma área doida aqui hein Bem louca véi Mas tá Depois a gente explora aqui Eu quero voltar lá Pra pegar o que a gente precisa Só vou dar mais uma iluminadinha aqui Rapaz Olha isso Tudo que eu encontrei véi Tá Vamos lá Vamos voltar Porque senão eu vou ficar perdido aqui É muito espaço Acho que era aqui né Show Vai cadê o ferrinho que a gente tinha encontrado Aqui ó Aqui em cima Tá O foco do vídeo galera É ferro A gente pode até achar diamante Não tem problema Mas a parada é ferro Mas eu tô com 15 blocos de ferro Só que eu acho que eu preciso de mais mano Vamos lá Eita nós Tá caindo as tretas aqui Vamos lá Quando encontrar mais alguma coisa eu grito de novo Galera Eu tô andando aqui Tô encontrando mais coisa Mas na verdade É foi daqui que eu vim né Uma vez que eu tampei os As tochas Aquela primeira vez Tá Mas Aqui não tem nada Que a gente já passou por aqui Vamos quebrar esses Blocos de ouro E galera É importante eu pegar todos esses itens aqui Porque eu agora tava lembrando A parada não é só pixelmão Então a gente tem a outra A outra dimensão né Então a gente pode precisar De todos esses outros blocos Que a gente tá encontrando por aqui Com esse ruby aqui e tal Ó Vamos bloquear Vamos quebrar aí Show O ourinho aqui Galera Olha só que da hora Já conseguimos encontrar Firestone Eu tenho que jogar alguma coisa fora Tô com muitos packs aqui De pedra Deixa eu Deixa eu quebrar aqui Ver se não vai cair É Não vai cair na lava não Então Tá seguro Show Massa Tá Trocando aqui né Pra não ficar gastando De ferro Galera Vamos lá Deixa eu ver quantos blocos de ferro Eu tenho aqui agora Ó Já até acabou o trabalho ali Ainda bem que a gente não sofre dano né cara Quando tá com fome aqui Show Vamos lá Oito Massa Né Eu acho que eu vou fazer mais Fazer uma fornalha aqui Véi Vamos ver Pegando aqui Cadê Ah posso fazer duas Tô nem aí mais Posso fazer o quanto eu quiser Sostentado de forno Ih não dá Peraí Ok vai agora Pega esse forninho Pega o outro forninho Pô aqui Porque aí No caso A gente pode pegar metade Metade Pega metade Dá nada E já vai fazendo de ouro também Entendeu Cadê Cadê eu aqui Boa Show E aquele negócio né rapaz Na verdade Eu vou quebrar isso aqui Não não Tá errado Na verdade Eu vou fazer assim ó Quebra Ô caramba Quebra aqui Show Eu vou colocar o baú aqui galera Porque tá ficando perigoso Entendeu Já vamos colocar o diamante Colocar tudo que é muito bom E já aqui dentro Entendeu Eu acho que é isso aí mesmo Né Tá massa véi Tô gostando Gosto de curtir nessa mineração Ô Marston Você tá curtindo essa treta véi Tá curtindo Fala pra nós Esse poker face Véi Dá medo Olhar pra ele Olha a cara desse bicho Olha ele Olha lá véi Ele não tem reação nenhuma Dá muito medo Esse bicho Vou voltar pra mineração Bom galera Eu tô aqui no osso Entendeu Tô tentando aqui um tempão O que que é aquilo ali Uma Clefairy Uma Clefairy aqui véi Cara Eu busquei lá na frente E não adiantou nada Saca Tipo Não encontrei nada ainda Então Tipo Eu tô achando que é melhor Eu começar a explorar Essa parte aqui Então Tem um Pupitar aqui véi Começou a aparecer uns pokémons Ah não Pupitar Sai fora véi Não Pupitar Você vai derrotar meu pokémon Cadê Cadê Onde eu tava Sumi Eu sumi Tava aqui Beleza Tá aqui Show Os pokémons aqui são bem cavalos véi Não dá pra ficar tretando com eles não Bom Aqui a gente ia conseguir achar diamante Aqui a gente sobe um pouquinho Acho que eu vou descer mais um pouco pra cá galera Isso Tipo assim ó Vambora Opa Acabei encontrando aqui galera O caminho que eu tava fazendo Tava bom hein Que que é isso cara Tem lava aqui Beleza galera Vamos pegar esses ferros aqui Que é o que a gente precisa Não Nem preciso disso aqui E tem um Eu queria mais diamante cara Mas Eu tô com medo demais De andar demais aqui Entendeu E eu queria um pack na verdade também De Cara Eu vou tampar isso aqui Vamos lá Deixa eu tampar essa delícia aqui Tá Será que eu consigo tampar Tipo Rapidamente Cara Será Tipo Sei lá Assim Talvez Massa É Deu quase certo Véi Isso Aí Boa Tampou 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 um pouquinho Ainda tem ali Caraca Aí Boa Aí Aí Tampou Não é possível Ah velho Esse treino tá de sacanagem Vai lá Deixa eu tampar Por aqui também Vai Ok Não 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 A lava tá passando aqui Show Pronto Temos uma Estamos mais seguros Acredito eu Agora Boa Beleza Show Só que ainda assim Tem que tomar cuidado Cadê os Tem uns Lápis azul Aqui Cadê Cadê o Jiggy Puff Aqui Tá cantando tanto Dora Ah Shea Hearthstone Hearthstone Nem tinha percebido Mas Também galera No caso Eu não encontrei diamante Eu quero diamante Mais diamante Galera Eu não tinha visto ouro aqui A impressão minha Eu já peguei esse ouro Ah não Tá ali O ouro tá aqui Show Vamos pegar esse orão Orão Show E mano Eu acho que a gente vai dar Vai dar bem Se a gente cavar Cavocar por aqui Deve ter em qualquer momento Tem uns diamante Vamos lá Vamos continuar Só mais um pouco galera Vamos lá Mano Acabei de entrar em outra dimensão Aqui Eu hein Tô com medo Daquela dimensão ali Tá tudo azul Eu tô com medo Sabe de que? De chegar na água Apesar que tem umas lava Aqui e tal Tá perigoso Esse negócio O que eu vou fazer Deixa eu tentar Aí ó Agora tá construindo Caramba Encontrei muita coisa legal aqui Ah velho Aqui tem que ter diamante Mano Para de dar um medo Em mim Tá construindo o mapa ainda Vai Daqui a pouco ele termina De construir Deixa eu pegar mais Esses ferros aqui Opa Nunca faça isso Pelo amor de Deus Nunca cabe Não Não faça isso Acabei de falar E eu fiz Que bom Que ainda deu tudo certo Ok Serrinho Diamante Pra nós Tá um pouquinho De diamante aí Eu quero criar um healer Ok Show Eu não lembro galera Quanto que a gente precisa Pra fazer o healer De diamante Claro né Espero que só Opa Só o que a gente encontrou Já seja o suficiente Vamos torcer pra isso Ser verdade Caramba Vai Tampa aí mano Vai Será que tem lava aqui embaixo Será que tem lava Aí ó Quase que eu Quase que eu lasco Esse ferro aqui Quase que eu mando ele embora Pronto Agora eu posso ter Que caia ele Vai Boa Legal Vou pegar mais esse verdinho aqui Que deve ser interessante Pegar Opa Esse aqui já era Mas ainda deu Deu tempo de pegar Bom Vamos lá Vamos continuando Aqui tá interessante O negócio Vambora Galera Sinceramente Eu só vou Só mais aqui Ó Tem mais ferro ali ó Vou tampar essa Essa lava aqui Vai Tampa lava Tampa lava Pronto Show Parou Parou Massa Vamos iluminar Tem mais ferro aqui Iluminada boa É Não vejo diamantes Infelizmente Vamos lá Espero que não caia a lava Aqui Galera Esse vai ser os últimos blocos de ferro Que a gente vai pegar Prometo E aí a gente vai lá fazer as pokebolas Que a gente precisa Embora a gente precisa Dar a popcorn vermelha Eu não sei Nessa altura De tanto que eu temorei aqui Já deve estar pronto Também É só cultivar Ok Coletar na verdade Pronto Beleza Peguei aqui Show Agora se eu for um cara inteligente Eu vou saber ir embora Espero que eu consiga Vamos lá Bom Eu me lembro Que eu passei Por aqui Ok Pegar pela direita É isso mesmo Né Uou Garoto Ixi Olha só Um high horn Não Lyron na verdade Não enche o saco Por favor Obrigado E Ó Tá ficando Aqui pra trás Mais ferros Eu tava vendo Isso Vou pegar mais esses ferros Aqui Espero que não caia a lava Da cabeça Né Queria ficar muito chateado Se isso acontecesse Ok Boa garoto Massa Bom Eu quero aventurar Aqui ainda Véi Tem alguma coisa de bom Aqui Não Aqui não tem nada Então volta Vamos lá Agora sim Eu tô voltando Beleza galera Tamo aqui já Eu vou colocar Os negócios Pra fazer já Aqui mesmo Véi Deixa eu ver Nós temos 25 Mais 31 Nossa que da hora Colocar os ferrinhos Pra fazer Ferro não Ouro né E vamos esperar Ficar pronto Enquanto isso Eu acho Mas eu acho Como é que faz Mesmo as barras de ferro Véi Será que é assim Não Isso aqui é balde Como é que faz O Pokémon Cara Ah Legal Disco de ferro Ah Mano E o mais da hora Né Cada 3 Tem 5 Então Dá pra gente ostentar Aqui Da hora Vou colocar Deixa Esse aqui Pronto Que esse aqui É a base do disco Que a gente mais precisa Né véi Show E agora Eu vou fazer o seguinte Vou fazer um martelão De ferro Nada Vou fazer de Aqui ó Show Beleza Martelo de pedra Sinceramente Vou até fazer mais Só que eu acho Que não vai caber Vai Será Não vai caber Tudo isso Não véi Onde você vai Vamos ver Vamos ver se cabe Vai Show Volta tudo Massa Bom Nós temos aqui O que eu posso deixar aqui Vou deixar essas picaretas Que não vale de nada Ahn Deixar de ferro Também Vou deixar Porque quando eu minerar Mais já tá aqui É de ferro Ahn Vou deixar alguns pedregulhos Quase todos Na verdade Isso aqui não preciso Show Isso aqui eu vou deixar aqui Vou pegar Bom Agora a gente tem que fazer a bigorna Não recordo como é que a gente faz a bigorna Mas Enquanto faz aqui A gente vai Eu vou ver Vai Bom galera Acho que tá tudo pronto aqui Vamos pegar Eu acho que pra fazer a bigorna É assim ó Deixa eu ver É isso mesmo Bigorna Isso aí garoto Boa Bigorna tá pronta Ahn Peguei os ouros Não Vamos pegar os ourinhos Os ourinhos Ainda faltam alguns ferros Pra ficarem prontos aqui Bom Eu tenho bastante ferro Cara Que maravilha Em um vídeo só A gente conseguiu fazer toda essa delícia Bom Esperar aqui terminar E a gente já sobe Bom Nosso último ferro Quase pronto E agora que eu tô lembrando Galera A gente precisa também De Eu vou levar esses Esse negócio A gente vai precisar de botão Né cara Os botons Pra gente fazer o botãozinho Da pokebola Então a gente já tem a bigorna Eu vou olhar agora Ver se a gente tem Apricorne Vermelha Pra já colocar Pra cozinhar Que ela não pode ser Feita crua Ok Olha tem um hunter Caraca Hunter Você quer matar do coração Hunterzinho Que da hora Ah nada mais justo A gente tá na batcave Aqui mano Tem que ter um pokémon dark Bom Vamos lá Deixa eu ver se eu tenho As apricorne vermelha Lá já Alguém Alguém tá dando treta Aqui Quem tapanha Ó Vamos pegar aqui Os que já estão prontos Ok Eu queria muito Sabe Eu queria de coração É isso É isso aqui que eu quero Pronto Peguei Consegui pegar Massa Ó As apricorne vermelha Tão ali Só tentar pegar esses trigos Que tá Fugindo de mim Show Massa Boa Agora vamos colocar A sementinha de novo Cara tá demorando hein Véi A fazer A semente Ah tem um monte aqui Da hora Vamo lá Pega aqui Acho que eu vou fazer assim né Melhor Pronto Isso Aí já Dropou Já pega Vamo lá Vou passar pra cá Beleza Show Bom Apricorne agora Véi Olha que delícia Já vou pegar aqui Com a minha mão mesmo Vai Aqui 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 Show E galera Eu já vou pegar também as outras Porque Eu preciso muito das amarelas Como eu falei pra vocês E as pretas né Ainda bem que pretas a gente já tem bastante E no caso Já vou até colocar algumas Apricornes Aqui ó A mais Pra ir fazendo Show Inclusive a preta também Não preciso ter dó da preta Opa Cadê? Aqui Show Massa Põe a pretinha Legal E mano Eu vou fazer um outro carrilhão de vermelho aqui Mas essa aqui Eu já vou fazer Ela A pokebola Pra vocês saberem como é que funciona Tá? Então vamo lá Cara Esse vídeo tá imenso Vai vamo nessa Ok Não aqui não É aqui Vamo colocar aqui as apricorne vermelhas Pra ir fazendo Bom Aqui no caso Eu vou fazer um cantinho pra mim Véi Cadê? Eu não tenho mais? Putz Eu deixei todas as picaretas lá Mas é uma É o man Né mesmo Cadê? Ok Boa Cadê? 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 Show Tá legal Pronto Vamo lá Vamo abrir um espacinho aqui pra gente Pra gente fazer a nossa delícia De cantinho da bigorna Beleza Acho que eu vou quebrar esse chão Porque eu não gosto desse chão branco não Tem nada a ver E se eu fosse Esse aqui parece lã, né Se eu for fazer Decorar minha casa Eu vou usar isso aqui de estofado Vai lá Pronto Bigorna Cadê você? Fica aqui Caramba Coloquei errado Bigorna Vai Boa Bigorninha Delícia Bom A gente já pode fazer aqui Galera Vamos fazer o disco primeiro A gente põe o disco aqui Show Cadê o martelo? A gente Na verdade Eu vou fazer o contrário Aqui Deixa eu arrumar Pra ficar mais rápido Pronto Martelo Show A gente vai Bate aqui Com o botão esquerdo Vamos ver Tá fazendo Isso aqui demora demais Na pedra Ai eu queria de diamante Mas não vai dar também E falar em diamante Os diamantes ficaram lá Bom Já fiz uma Vou fazer só mais essa E só pra vocês entenderem Como é que funciona Embora acho que a maioria Já sabe Mas tem muita gente no canal Que nem gosta de minecraft Mas vive me colocando No comentário Que passou a gostar de minecraft Com os vídeos meus Então vamos lá Colocar mais apricorne Pra fazer Aqui galera Apricorne cozida Tá aqui ó Vermelho cozido Certo? Então vamos colocar Aqui fazer uma linha Massa Aí agora a gente pega E faz o que? A mesma coisa A gente pega aqui Põe aqui Na verdade eu vou fazer Ao contrário Vai Na verdade eu vou fazer Só uma mesmo Então tá tranquilo É só pra ensinar Vocês mesmo Vamos lá Aí no caso Ela vai ficar De achatada Ela vai ficar Assim Tipo Arredondada Aí fica tudo susto Só que aí no caso Eu também preciso fazer As bolinhas As bolinhas Se não me engano A gente faz assim Vou colocar Uns pouquinho A gente tem que Cozinhar o pedregulho É mano Tem que cozinhar o pedregulho E no caso A gente pega ele No caso aqui Deixa eu ver Acho que só um já dá Isso Aí põe na craft table Exatamente Esse botão aqui Pronto Agora o que a gente faz Opa esse não A gente tem que pegar O que a gente Ah é a tampa Que a gente Acabou de criar Põe aqui A bolinha no meio E já temos a pokebola Véi Yeah Oh devolve mano Beleza galera Olha só Estamos com a nossa Primeira pokebola Agora sim A gente pode capturar Nossos pokémons Lá que a gente quer Olha que delícia Só que cara Eu já vou Embora sabe Na onde Véi Nas ultra ball Beleza Nos próximos episódios Valeu Bom galera Então é isso Vou finalizar o vídeo Por aqui Esse vídeo ficou um pouquinho Grande Mas eu sei que vocês gostam Minecraft é feito Também pra minerar E eu gosto muito De minerar em vídeo Eu não gosto de fazer Muitos vídeos minerando Mas pelo menos um Acho que tem que ser Né Bom galera Então é isso Vou nessa mesmo Me sigam nas redes sociais Tá na tela Tá na descrição Obrigado pelo seu like E a partir do próximo vídeo A gente começa a capturar Nossos pokémons Finally Valeu galera Obrigado pelo apoio Obrigado pelo seu like Favorito comentário Fui Haha Haha